Salve salve galera, Vardisky falando e trazendo hoje mais um jogo do Steam Next Festival, dessa vez Wizard with a Gun, que como o nome já diz, sugere para vocês, mistura elementos de armas de fogo, no caso a arma do personagem, e magia. Esse jogo tem uma pegada, quem jogou vai reconhecer, de magica, em que você tem a arma principal, que pode ser personalizada, com questões mágicas e as magias. Então, se você é novo, lembre-se de se inscrever no canal, dá aquela curtida e compartilhe com seus amigos se você gostar desse jogo. Lembrando que essa daqui é a demo do Steam Next Festival. Ok, novo jogo, vamos começar com o tutorial, no Magica eu lembro como o tutorial é muito importante, então, por precaução. O tutorial é muito importante na primeira vez, na segunda vez, Devolver Digital. O que é isso? 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 todos eles foram mortos e morreram Seis caras não conseguiram, a gente tem que fazer o trabalho, né? Caraca, não tava esperando... Amuleto... Ups... Não vou personalizar muito, tá? Luvas... Mochelas... Não tô vendo o olho... Enfim, quem já jogou jogos a Devolver, deve mais ou menos reconhecer o estilo. A Devolver tem uns jogos bem focados na parte da jogabilidade... Não tanto... Peraí... Ok... Ainda não tenho a gun... Tá... E eu gostei da musiquinha... A Devolver tem alguns jogos focados mais na jogabilidade... Ah... Meio tedioso esse começo... Isso... Nível 4... Nível 4... Vai que tem alguma coisa dentro... Se esse... Se esse... Se esse jogo tiver algo de... Dismental... Em que praticamente todos os itens podem ser destruídos no cenário... Como se são do chão, por exemplo... Vai ser muito interessante... Tá... Eu não vou ficar destruindo todas as coisas... Kryptomancer... Tá... 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 Punch... Quares... Não sei pra que que tá disso... Como é que eu tô pegando... É... Tá com cara de ter aquele elemento do... Space... Dot... Tá... 3... Ah... Ah... Droga... Não... Vai lá... Isso... Obrigado... Sim... Eu fiz tudo isso só pra pegar a pedra... Ver o que que acontecia... Água... Cup... Maçã... Pra consumir... Ok... E fica com uma regeneração por um tempo, pelo visto... Ok... Vamos ver onde é que isso vai dar... O pessoal vai ver esse vídeo e vai ficar do tipo... Nossa, como esse jogo tá entediante... Calma gente... Eu realmente vou destruir a árvore toda com isso... Sim... Vou destruir a árvore toda... Ok... Eu não quero arriscar cair... Aqui provavelmente vai ter... Que... Tá lá... Não tá acampamento ou alguma coisa assim... Tá... Inventário... Ah... Se empolga... Beleza... Como vocês viram no vídeozinho de abertura... Tá... É... É... Ah... Isso daqui agora tá repetido... Tá... Isso daqui... É um porra de destruir... Tudo bem... É... Find a source of arcana... Ah... 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 Não... Eita... Eu tenho... Eu tenho limite de munição que eu não tinha visto... Tá aqui o bardo... Provavelmente... Ah... 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 Tudo bem... Mas só de alguma coisa... E aí Se alguém gostar... Quanto eu grafico ela... Não falo o nível de munição... Hum... Interessante. Legal que depois da pra ir mudando os itens. Também tinha disso no Magica, inclusive. Nossa! Super difícil esses combates por enquanto, né? Ok, R recarrega. Vou variar. Agora tem que voltar pra abrir a porta. Beleza. Acabei de descobrir que não tem como passar ali. Aí no caso, pelo menos são por hora. Queria saber como é que faz ali. Enfim, deve ter alguma habilidade pra isso. Aqui vai... Primeira edição. Aprenda a aprender. Interessante. F. Milhar no objeto. Leva um tempo. Aqui não dá pra escanear. Beleza. Aqui dá pra escanear. Aqui dá pra escanear. Hold back time. Tá. Meta os wraps. Manuscritos. Manuscrito. Não. Arcalabank. Vamos depositar isso daqui por hora. Não sei. Não sei o que pode acontecer se eu não... Guardar. Hum. Nossa. Só chegar lá que deu pra pegar. Então. Tá. É... Ok. Como é que eu pego metal scraps? Ou não é pra ele tá pegando metal scraps por hora? Scan five buildings. Hmm. Hum. É pra cá. Não? Sim. Acho que é essa daqui, não, porque ainda falta uns scrap metal Agora vai aqui Tá Uhum Reset and bully the world by... Tá, vamos por partes Ah, acho que não vai ter mais nada para fazer aqui É, por ora não vai ter mais nada para fazer aqui pelo visto Uhum, que legal Sensacional isso Bom Calma aqui Provavelmente eu vou voltar Uhum First Rider Encontrar Hilda Ok Ah, acho que deve ser um pouco doloroso Nossa, quantidade de dano que tem que dar Armour to hide, research better spells Versão minha? Como é que eu fizer a... Magia As armas na magia Eita Como é que eu faço munição? Como é que eu faço munição? Destrução Destrução Ahn? Ahn? Não olhei ainda a pesquisa de um... Espera aí O que acontece se eu fizer... Não Não Aqui eu fico não Ok Tá Um E dois Tem munição? Dois tem munição Então as munições ficam nas armas Assim E aí O que eu fiz? Desequipei Bom É... Prudente não ficar gastando então munição desnecessariamente Menos não por hora Beleza Aí agora eu imediatamente libero a possibilidade de fazer munição, né? Espera aí Selector going to load Hum Exatamente isso Acabei de liberar Beleza Uhum Tá E basicamente como vocês viram É... Ao que tudo indica Cada Inventário Crap Crap Hmm Hum Hum Tá Não tem nada disso Tem isso Caraca O jogo tá... Ok Tá Vou conversar com ela ainda Isso daqui é basicamente tutoriais, né? Uhum 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 Ok Ok O que que tem aqui? O que que tem aqui? Gatinho Eita Um... 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 Peraí... Peraí Ah... Tá Onde é que é? Tá, e manuscritos. E outras coisas. Legal. Bom, se eu quiser voltar para o punho é só voltar para o... Não, tá. Aí é só colocar um contra-itumento. Segurar... Ah, deve aquela poção. Tá, beleza. No caso, as poções que eu tenho disponíveis. Fechou. Put a non-loading bench in the tower. Tá. O que é que precisa para a loading bench? Precisa de metal scraps. Sempre precisa de metal scraps, então... Vamos... Pegar o máximo que der. De metal scraps, por aqui. Não quero... Ah... Como é que ele... Peraí... Certo. Só... Confesso que eu estou um pouco chateado por ter... Feito duas, uma segunda arma desnecessariamente. Mas... Acontece. Digamos que o jogo poderia ter essa parte um pouco mais rápida também. Agora... É interessante a mecânica dele de relacionar as armas com... Com... Magias. Certo. Certo. Agora... Vamos voltar lá. Tem mais, mas não preciso disso agora. Tem mais uma. Não tem como interagir. Ahn... Isso daqui tem como interagir, né? Isso... Vamos reparar. Beleza. Para girar... Não tem um botão que gira? Não tem um botão que gira. Coloca aqui. Beleza. Tá. Aqui é para fazer isso. Beleza. Ahn... Oh... Interessante. Hmm... Pode... Fazer criaturas. O que que faz? Charming. Poison. Burning. Uhum... Fire resource station. Hmm... Tá. Por enquanto está bem simples. Upgrade the first edition. Mas eu não tenho como fazer porque eu não tenho... Negócio lá. Tá. Mas vamos voltar lá então. Tem como voltar lá não. Ahn... Tá. Tem que vir aqui. Tá, mas eu acho que eu vou conseguir um... Hmm... Hmm... Tá. Não. Tá. Rollback time. Ok... Coletar. Encontrar a Hilda de novo. Perfeito. Tem tempo agora. Ok. Assim que entrar tem... Tem tempo. Tem tempo. Eita. Falta aqui. Vai. Ok. Não sei se fiz corretamente. Usar a fornalha. Eu acho que eu tenho que pegar madeira. Para... Espera ai. Vamos pegar madeira. É aqui que é o negocinho que eu preciso, né? Não, espera ai. Tem um tempo nesse daqui. Não sei muito o que tem que fazer. Provavelmente vou ter que resetar isso daqui. Deixa eu ver. Ali ele vai vindo. Tá. Uou. Pois é. Talvez aquele negocinho ali seja quando que vai ter algum ataque. Aqui. Agora vai dar para fazer upgrade. Essas flores que eu precisava pegar. Não os gatinhos. Desculpa gatinho. Por enquanto estou vendo munição. Mas... Não sei o quanto vai durar. Quanto? Ok. Chegou de 1. Beleza. Ah, só dá para colocar esse. Hum... Espera ai. Uhum. Bem mais simples do que eu achei que seria, na verdade. Não sei o que que vim fazer, mas vamos escolher. Achei que tinha que colocar madeira para fazer carvão, mas não. E ai fica ali. Não. Tá, eu não sei como eu consegui carvão. Certo. Relativamente mais simples do que eu imaginava, mas extremamente funcional. Ok. Ah, e ele fica aqui. Não preciso ficar controlando. Que legal. Ajuda muito. Ok. Fiquei aqui meio desnecessariamente. E agora vai terminar daí não preciso deixar ali mais madeira. Certo. Hum, parou de usar. Coletar... Eu acho que não tinha que matar ela não. Ah, lá tem a primeira. Então provavelmente eu já fiz errado porque eu devia ter saído avançando mesmo. Agora a trilha sonora do jogo está excelente. Vamos ver... Pelo que eu estou vendo, esses negócios sempre aparecem perto de mim. Então... Vai ser uma... Certa vantagem. Ah... Caraca. Ah... Caraca. Caraca. Aqui tem mais uma fornalha. Isso. Hum... Aqui tinha um barril para explodir. Aí ali para cima tem outra engrenagem... É... Não vai dar certo isso daqui. Eu acho que eu consigo mais uma. Eu acho que eu consigo mais uma. Au... E olha... Não sei se vou conseguir essa mais uma. Eu acho que essa uma foi. Mas enfim... Talvez eu tenho que conseguir as três de uma vez. Eita... O que eu tenho que fazer? Ah... Só correr? Nada? Ou... 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 Eita... Eita... Então... Claramente isso vai se transformar num problema. Deixa eu sair e voltar de logo pra cá. Eita... Isso claramente vai se transformar num problema. Não vai dar certo... Enfim... Não, não vai dar certo. Até estou realmente surpreso que não tenha finalizado tudo. Então é a lógica de... Back time. Isso. E aí vai ter 10 segundos a mais para ir aqui. Crap shots. Beleza. Tudo engano. Não tem como dar as cargas? Tem. Aí faz sentido ter mais de uma. Só que tem que ter um ingot. Ok. Beleza. Eita. Não. Ok. É aqui. 3. Beleza. Foi. Agora só conseguir os manuscritos. Espenhar duas criaturas. Beleza. Tá tranquilo. Tá. Deixa eu ver. Parece que no geral, reseta tudo, menos as missões. Então... Tem um certo... Não. O mundo foi gerado aleatoriamente. O mundo é regirado aqui. Claramente. Tab. Ah, perfeito. Vamos focar na missão então. O que que temos aqui? Ah. Basicamente para dar buffs. Interessante. Espera aí. Uma criatura escaneada. Como dá manuscrito? Não vai ser a única forma que a gente conseguir manuscrito, né? Mas... Enfim. É... Tá. Tem uma engrenagem pra cá. Então vamos lá naquela engrenagem. Eita. Ah, eu tô com pena de matar o gatinho. Deixa eu ver agora que eu descobri que eu não preciso. Eita. Opa. Ah, não foi aqui ainda. O que é isso aqui? Hum. Sensacional. Espera aí. Tem mais um inimigo. Tão. Tão. Aumentar o nosso tempo aqui. Tão. Ok, é, ah, foi! Zil! Aqui! Beleza! Só subir pra onde agora? Bom, tem dois lugares em que devem estar, eu vou lá pro último. Vou pro mais longe, no pior cenário a gente tenta pegar na volta. Assim já talvez é trabalho, então... Ok, tem um mal... Ah... Eita! Ah, vira de tem! Tem que mirar direito, se não mirar direito não vai dar certo. Mas isso em qualquer jogo. Ah... Beleza... Aqui... Fecha... Hum... Ainda não achei outra. Ok... Não tá tão parecido com uma dica quanto eu achei que seria, confesso. Achei que seria mais similar a uma dica. E aqui tem... Alguma coisa, não? Uou... Tá... Uou... Reduziu... Isso daí... Me deu bastante tempo... O que é? Talvez eu precise desse tempo, né? Se eu precisar desse tempo, explicaria bastante. Ali tem mais a... Ah... Interessante... O fogo se espalhando... O fogo se espalhando... Curiosidade que eu fiquei agora... Dropa carvão? Dropa carvão! Dropa carvão! Se tiver pegando fogo... Dropa carvão! Descobri como conseguir carvão! Descobri como conseguir carvão! Essas magias são bem potentes, então... Deixa eu ver se eu consegui algum item interessante... Que amo de aviso? Não, só isso por hora... Beleza... Vamos... Vamos voltar lá... Que agora eu coletei... Que precisava coletar... Mas é... Algo que é... Só por curiosidade... Nah... Esse daqui não... Não vem nada demais... Até pensei... Mas enfim... É... Algo que eu... Acho interessante dos jogos da Devolver... É exatamente... Ela entrega... Ela entrega coisas bem direitinhas... Não é todo dia que tu vai ver um jogo... Que... Se tu atirar com uma magia de fogo... Numa árvore... Ao invés de dropar simplesmente material... Ela dropa carvão! Isso daqui é um detalhe... Que... Valoriza bastante o jogo deles... E ó... Tô com um tempo... Tranquilo... Por hora... Mas de fato... Dava pra fazer tudo de primeira... Se eu tivesse entendido o que tinha que fazer, né? Mas aí foi rateada a minha... Uma outra coisa que eu vou aproveitar pra testar... É se... Com as magias de fogo aqui... É... Não... Não vai... Vamos nessa dali pelo menos... Pera aí... Pick up... Aqui talvez vá... Vamos ver se aqui sai algo além de scrap metal... Não... Só scrap metal... Input... Posso colocar só scrap metal por hora... Beleza... Então tá... Então... Vamos aqui... É... Já tô com madeira até demais... Tudududu... Tududu... 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 Ah... Eu não... Tô... Cinco de carvão... Não lembro se eu precisava de mais alguma coisa... De carvão... Deixa eu ver aqui... Stone... Rob alto... Ó... Swim Machine já dá pra fazer... Que... É pra dar os buffs... Certo... Esperar... Esse daqui vai ficar pronto... E aí eu vou pegar esse daqui... Ah... Rachei... Achei que ele não... Não tava na contagem... Mas tava... Então... Ok... Vamos encerrar aqui... E agora... Foi uma ali... Burning Bullet... Faz mais uma... Manuscrito... Precisa de carvão... Force Bullet... Ah... Tem umas... Bem interessantes... Deixa eu ver... O que que dá pra fazer... Manuscrito... Ah... Até não é... Conseguindo manuscrito dá pra fazer... Tranquilo... Por aí... Foi aqui... Foi aqui... Foi aqui... Não acho que eu vou conseguir chegar até o final do que a demo tem pra mostrar, tá? Aquela... Esses 5 minutos aqui... Derão... Que eu... No caso do... 5 minutos... Que eu perdi na outra... Cobraram o seu preço... Beleza... Uma pergunta... Transfer 1... Tá... Transfer 1... 1... 2... 3... 4... 5... 6... Então... Como dá pra deixar pra fazer... Vamos deixar a fazenda... É que esses 5 minutos... Realmente são 5 minutos... Au... Eita... Bichos espalhando fogo... Obrigado... Sensacional usar os inimigos pra... Eita... Eita... Foi um aqui... Beleza... Já que são as próximas... A pro... Ali não é uma engrenagem... Mas claramente tem alguma coisa lá... Vamos lá ver... Nesse cenário são só 3 engrenagens... Tranquilo... Até não mandar tanta coisa assim... Interessante... Lá tem... Ah... Aqui é o mapa... Lá tem... Um acampamento... Que eu encontrei da outra vez... Aqui tem outro portal pra ser recuperado... Beleza... Curiosidade... Certo... Mas aí vale a pena... Ficar aqui... Depois... Tempo... Se passar... Pra... Aproveitar... E abrir aquela porta... Ah... Sensacional... Não... Olha só... Como ele tá na água... Não tá sendo atacado... Espetado... Outro... Outra coisa assim... Que faz... Damos detalhes... Que os jogos... Conquistam... Pelo menos a mim... Que nem o comento do... Ou... Por que que o... Ah... Esqueci o nome... O Divinity Original Sin... É um jogo que me conquistou... Tanto com aquela questão dos... Dos... Da reação em cadeia... Dos ataques... Exatamente porque assim... É... Detalhe... É a coisa que faz... Bastante item... É... Mostra como... Os desenvolvedores... Se empenharam... Tem... Tô achando que é pra cima... Eu vou pra cima... Que é mais fácil ir pra cima... Do que... E... É... Agora pelo menos... É... Opa... Daqui o bardo de novo... Hum... Só falar... Certo... Que mostra... Como eles se preocuparam... De fazer... Interações... Interações... Relevantes... Não simplesmente... Coisas do... Pra estética do jogo... É... Esse é o detalhe relevante... Ah... Se o personagem... Tá molhado... Isso não é um negócio... Simplesmente... Pra... Enfeitar... O jogo... Não... Tem realmente... Uma função... Uma mecânica... Por trás... É... Tô... Causando mais dano... Às vezes no cenário... Tudo bem... É... Os inimigos também... Às vezes... Calma mais dano... No cenário... Nossa... Ganhei bastante tempo... Agora... O que que tem aqui? Não faço a mínima ideia do que tem que fazer... Ah... Tá preso na ilha ali... É... Tem que fazer alguma coisa pra reparar lá... Provavelmente... Certo... E... Aqui... É a mesma coisa, não? Hum... Eu não tenho como fazer nada ainda aqui... Ok... Então... Provavelmente... Nem adiantou muito... Me preocupar em pegar a Arcana... Porque eu não vou poder usar ela agora... E... Como é que estamos de mapa? Estamos chegando nas últimas áreas... Um... Ok... Quase... Aqui tem... Uma mesa pra... Recarregar... Eita Não, pera Eita Eita Parece que ele matou o todo Ok, foi Como é que é? Temos poções verdadeiras Mas ainda não vi utilidade Não vi necessidade Pra elas Eu quase esqueci que tinham os itens de cura Que é um problema que eu tenho Nesse tipo de jogo E alguns outros Ah, peraí Ah, porque que eu não me surpreendo que a Que os trecos As duas engrenagens que faltam Estão nos dois lugares que eu ainda não explorei Vou jogar lá pra ele por cima Não quero arriscar Certo Cara, eu não sei como te ajudar Não é que eu nem queira Eita Se eu escanear aí Dá pra ajudar Que inventário Hum Se eu escanear aí Dá pra ajudar Inventário Hum Peraí Se eu escanear Vai Hum Certo Peraí Isso Então tá De boa Peraí Ah, tem que fazer dois Reparar Não vou usar agora Primeiro Primeiro vamos Eu não sei nem Se foi útil A se reparar Tá Ok Espero que libere mais armas Mas Talvez as novas armas Sejam só através de magias É... no caso O que seriam as novas armas São na verdade as novas magias Estão aqui Estão aqui Que lútil Eu vou precisar de bastante pedra E eu entro Hum, tem mais uma arma aqui Shabby Revolver E aqui tem mais Nice A lixa é mais forte Bem mais forte Eita Ah tá Será que eu consegui matar? Acho que sim Acho que vai sobrar munição Talvez Talvez fique Quase faltando Vai sobrar munição Uou Esse é o problema De tudo ali Eita Bosta Volta Cadê o inimigo? Tá ali Tá ali Quase... morto Tá ali Eita Consegui Ok Uma foi Mais uma foi No caso Eu consegui alguma coisa ali não? Não Não Ok Só vai faltar Peraí vamos pegar as pedras Que é que eu vou gastar pedras? Então vamos pegar o máximo de pedra que eu puder agora Vai faltar uma Engrenagem Por hora E eu tenho uma saída aqui perto Eu vou usar essa saída E aí a outra Estava quase certamente num lugar que eu não explorei lá no começo Vamos E o tal do ornitorrinho que eu estaria pra cima Inclusive a que eu peguei agora é a maior Tá, vamos estar encerrando Usou a música Vamos só sair Aí eu vou sair E entro... Não, não entro em um lugar novo Tá, no sentido é novo Mas eu acho que é mais uma É um outro espaço Aqui Ah, tem como fazer outros tilesets Que mostra como isso daqui é importante, né? Pra parte da jogabilidade Tem como pegar água Mas não faço a mínima ideia de como usar Ah, legal Não tenho como Ah, peraí Agora Posso teletransportar Lá Pra... Hum Ha 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 E... Peraí The McEntrees Beleza Posso continuar jogando Mas eu terminei Não tem muito Mais Consegui Nessa Uma hora mais ou menos De jogo fazer Do que tinha disponido É um jogo bem divertidinho É... Tem a marca registrada Da... Da Devolver Pelo menos pelo que eu conheço deles Que é um jogo divertido Simplesinho Mas... Bem finalizado Feitoria galera Vou ficando por aqui Falows Até mais Tchau 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 Tchau